E olha só, ontem à noite o Londrina largou muito bem na disputa da fase final da Taça Paraná de Basquete. O adversário da estreia foi o Maringá. Teve equilíbrio no começo do jogo. Os visitantes se mostravam eficientes. O Londrina desperdiçava alguns ataques, mas foi questão de tempo para o time Alves Celeste se encontrar. No basquete, um toco também é comemorado como se fosse ponto. E com a defesa bem postada, o técnico Bruno Lopes conseguiu corrigir as jogadas ofensivas. Londrina abriu vantagem e definiu a primeira vitória na fase final da Taça Paraná, 88 a 44. O cestinha da partida foi o ala pivô-pezão do time da casa. Anotou 18 pontos. Hoje, às 8h30 da noite, o desafio é contra a equipe de Cornélio Procopio, novamente no ginásio do Sesc Zona Norte. A entrada é gratuita. E tomara que com mais uma vitória do time Alves Celeste.